Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. Vem, minha saída. Não deixe-me fugir. Vem. Vem! Vem. 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 Vem! Vem. Timo. Vem. Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei para ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Melhor a gente voltar. Melhor a gente voltar. Melhor a gente voltar. Carol tem que! Me tocou e Fácil. Esperamos. Carol não esquece. Vamos lá. 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 Relaxa. Relaxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Vamos lá. Cacete. Cacete. Vamos lá. 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 Por que é ruim jogar relógio fora? Por que é perda de tempo? Essa é boba. Pois é. Boa noite. Ah, merda. Porra. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Peraí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Cefio, mas pera. Você beijou a Dina? A... Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ah, caralho. Que cremão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas. A gente tá atrasado. Hum, não tá ruim. Tchau.